Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de faxina. Isso mesmo, sei que o vídeo de faxina hoje é diferente, tá? É no meu guarda-roupa. Tá uma bagunça enorme, então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, faxinando todo o meu guarda-roupa. Vou mostrar como eu faço do meu jeito, né? Claro. Espero muito, gente, que vocês gostem, tá? E lembrando, gente, minha cachorrinha já está bem, tá? Ela está se recuperando da cirurgia que ela fez. Infelizmente, ela perdeu a patinha, mas ela está bem. A gente está cuidando com muito amor e carinho, eu e meu esposo. Mas eu agradeço muito pela compreensão de vocês. Vocês estão muito preocupados comentando, me perguntando direto no Instagram, aqui na comunidade do YouTube. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Graças a Deus a gente conseguiu fazer a cirurgia, né? Mas eu fiquei desesperada. Eu chorei muito, muito, muito mesmo. Porque era muito cara, gente, e a gente não tinha. Mas graças a Deus a gente resolveu. Deu um jeitinho e conseguiu fazer a cirurgia dela. Mas depois eu explico pra vocês. Eu não vou mostrar ela, gente, porque eu quero que ela se recupere, tá? Eu não quero mostrar ela agora. Mas já quero deixar bem claro pra vocês que ela está bem, tá? Então, por favor, não se preocupem. Depois eu mostro pra vocês, tá certo? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você é novo e caiu de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o teu like. E não esquece também de ativar o sininho de notificações que fica aí embaixo. Pra quando eu postar vídeo, vocês receberem em primeira mão, tá? Então, vem comigo fascinar esse guarda-roupa. Eu vou mostrar tudo que eu faço. De passo a passo de tudo. Vem comigo. Bom, meninas. E vocês sabem, né? Que esse daqui, ó, é o meu guarda-roupa. Inclusive, quando eu vim morar nessa casa. Vocês sabem que eu não tinha guarda-roupa. Eu já falei. Eu tô pela minha casa. Esse guarda-roupa fui eu que ganhei de um vizinho. Eu guardava minhas roupas com as roupas do meu esposo. Em um monte de caixas de papelão. Mas hoje, graças a Deus, temos nosso guarda-roupa velhinho. Mas bem conservado. E aqui, gente, tá bagunça, né? São lençóis. Meus ursinhos que eu ganhei de uma esposa quando eu namorava com ele. E esse grandão aqui, ó, foi já casada com ele. É um panda. Então, eu deixo aqui pra não acumular muita poeira. Porque minha casa é cheia de poeira. Como não tem reboco e nem pisa, aí tem muita poeira. E eu vou começar, gente, organizando por parte, tá? Aqui fica a parte de roupas do meu esposo, ó. Inclusive, ali tá vazio. Porque é onde eu coloco roupas, que eu vendo roupas. Aí eu deixei um monte de sacolas fechadas pra não entrar poeira. Então, ó, tem roupa minha misturada com dele. Tá uma bagunça. Então, eu tenho que dar uma limpadinha. E aqui, gente, como vocês podem ver, eu deixo documentos, né? Meu e do meu esposo. Aqui tá a maquininha dele, ó. De fazer cabelo, tá vendo? E é isso. A minha parte é a pior, gente. Então, tem muita roupa aqui que eu não uso, né? Então, eu vou doar pra uma colega. Que ela sempre pede. Dá e quando tu tiver roupa, tu me dá. Então, eu vou doar as minhas roupas pra ela. Aqui não dá pra mim, eu dou. Melhor do que tá com muito de roupa aqui acumulada. E é isso, gente. Vou usar, ó, isso daqui. Tá vendo? É um pouquinho de álcool com água. E aqueles produtinhos que botam em móveis, não é? Lustra móveis, né? Eu coloquei uma colherzinha bem pouquinha, água e coloquei álcool. E vou usar esse paninho de prato pra limpar todo o meu guarda-roupa. Bom, meninas, olha. Tirei toda a parte de roupa. E olha quanta roupa do meu esposo, né? E olha que eu só tirei uma parte, né? Ainda faltam as outras duas partes, que é a parte minha. Que tem bastante roupa que eu não uso. O que não der pra mim, né? O que não serviu, que eu não tô usando. Eu vou doar pra uma colega, como eu falei pra vocês. E o que não prestar, eu vou jogar no lixo. E o outro lado é de lençóis, urso, como eu mostrei pra vocês. Então, eu vou dobrar aqui tudinho e vou mostrar pra vocês. O passo a passo de como eu organizo o meu guarda-roupa. E vou também, ó, passar esse álcoolzinho, né? Com água e com o cheirinho que eu falei pra vocês de... Limpa móveis, né? Sei lá, meu Deus. É o babá daí, gente. Era um tiquinho que eu tinha, então eu coloquei aqui e vou limpar com esse paninho de prato. Que é o único que eu tenho. E é isso, vem comigo. E aí 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 Essa touca Bom, gente Não tem reboco Que não tem piso E aí E aí E aqui são os meus lençóis, ó Tem essas tapas aqui que eu gravo vídeo também E é isso Eu vou drobar tudinho aqui pra vocês e depois eu mostro o resultado Pronto, gente, ó Já drobei todos os meus lençóis Tá vendo? Eu tenho poucos lençóis, gente Eu tenho quatro lençóis Tem algumas franhas de travesseiro, ó Aqui tá meu roupão de tomar banho Aqui tá Um lençol de pluma, tá Que eu uso pra tirar fotos, enfim Aqui fica, como eu falei pra vocês Esse paninho Que eu gravo vídeos, às vezes como fundo Aqui é uma sacola de viagem quando eu vou pro interior E aqui ficam os meus usos que eu falei pra vocês, né Esqueci de mostrar esse coelhinho também que eu ganhei do meu esposo E agora eu vou colocar todos no guarda-roupa Tchau, tchau, tchau Bom, gente, ó Todas essas aqui são roupas minhas Bastante roupa Mas tem roupa aqui que eu não uso Então o que presta, né Eu vou doar e o que não presta eu vou jogar fora Como eu falei pra vocês E é isso Eu vou doar e o baturinho aqui E vou mostrar pra vocês Eu faço igual eu faço com as roupas do meu esposo, né Até porque eu não tenho cabine Então não tem como pendurar Essas peças mais delicadas, assim, ó Tipo macacão, vestidos Então eu deixo tudo dobrado mesmo E eu uso assim Não passo porque a gente não tem ferro de passar roupa E eu uso assim mesmo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Espero muito que vocês tenham gostado dessa faxina no guarda roupa, como eu falei Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!